Música Próximo do seu centenário, ela está de volta, Padaria Brasil, presenteando o cachoeiro de Itapemirim e todo o sul do estado Com a inovação, delícias de dar água na boca e é claro, uma nova direção A gente vai conhecer um pouquinho de cada um deles e saber qual o conceito, o que a padaria está preparando e apresentando a partir de agora para a nossa cidade Bom, primeiramente, parabéns a vocês, eu vou começar conversando aqui com a Patrícia Patrícia, fala para a gente, muita coisa gostosa a gente está conhecendo hoje Como que surgiu a ideia de fazer uma nova Padaria Brasil? Bem, eu amo padaria, a gente sempre quando viaja, a gente procura padarias E eu estava querendo um lugar assim, aconchegante, bonito, com pães diferenciados Quando surgiu a oportunidade desse local, então a gente se apaixonou logo de cara Hoje você vendo essa maravilha pronta aqui, muito esforço, muita dedicação, noites em claro aí para conseguir entregar isso para a população, né? É verdade mesmo, e até ontem, ontem mesmo a gente saiu daqui às 2 horas da manhã E tem funcionário que ficou 24 horas dedicando mesmo para a padaria realmente ser aquilo que ela é hoje, está hoje, né? É importante ressaltar, pessoal, que é um empreendimento de uma família para todas as famílias, né? Qual o sentimento que você quer despertar nos seus clientes com essa decoração maravilhosa, com essas delícias aí que são servidas diariamente? Bom, na verdade, a nossa intenção é que o cliente se sinta em casa, né? Num local, já que a padaria Brasil é quase um patrimônio histórico da cidade, né? Perto de completar 100 anos E, na verdade, ela está totalmente remodelada, né? Com mais espaço, uma área para os clientes aqui ficar mais à vontade Conversar, reuniões de negócio, enfim Aqui o cliente vai encontrar de quase tudo, né? De vinhos a carnes especiais Temos uma área também de hortifruti E muitas delícias para atender da melhor forma os nossos clientes De manhã você vem e toma um café, enfim Durante o dia pode fechar um negócio também, pode encontrar com o cliente, não é isso? Quando a gente abriu a parte de trás da padaria Foi mais pensando para receber os empresários Ter um ambiente mais gostoso para você tomar um café Que estava precisando de um cachoeiro, né? A Patrícia já me contou que durante as primeiras horas que vocês abriram Muitas pessoas vieram aqui e lembraram histórias que aconteceram aqui Que viveram aqui Para vocês, como que é carregar aí tanta memória afetiva? Patrícia, como é que é saber que tanta história bonita se passou aqui dentro? É muito importante ver a alegria das pessoas A torcida, os vizinhos todos ficavam ansiosos Acompanharam a obra E com isso a cidade só cresce Porque é um lugar que hoje já está abrindo comércio em volta A padaria, ela só trouxe crescimento para o bairro E isso deixa a gente mais feliz ainda Bom, não é mistério nenhum que as mulheres têm preferência pelos doces, é verdade? Então, dá para você detalhar algumas das inovações, das delícias que tem aqui na padaria Que vão encantar as mulheres e os homens também, né? Nossa, a gente tem uma variedade infinita de doces, né? De croissants, torteletes, sonhos, croissons, enfim Tem uma infinidade muito grande para agradar todos os gostos Inclusive sem açúcar, né? Também, a parte fit, a gente está investindo muito nessa parte Porque é uma área que agora está sendo muito procurada Os doces fitness, sem glúten, enfim, sem lactose, sem açúcar Então, a gente tem uma grande parcela de clientes que procura por esses produtos Então, foi pensado neles que a gente tem essa variedade de produtos fitness Patrícia, como que é o atendimento aqui? Fiquei sabendo que, ó, classe A, hein? É, atendimento, como você falou, é sempre uma coisa muito difícil Mas a gente procura sempre o melhor, né? Então, a gente vai adaptando, porque a padaria está inaugurando hoje, né? Então, a gente quer sempre trabalhar para poder servir melhor Servir com excelência e servir com qualidade Porque os nossos clientes merecem o melhor atendimento Mas é claro que, para dar certo, tem que ter o quê? Uma união dos sócios, né? Um respeito, uma ética muito grande E acho que você pode falar para a gente sobre isso, né? Claro Eu queria agradecer muito o Max e a Patrícia Pela paciência, por tudo que eles passaram aí E contar com a gente, né? O que a gente puder fazer para estar ajudando aí E nós vamos estar juntos Mas eu queria ressaltar isso aí Que se não fosse a Patrícia e o Max Esse projeto hoje não estaria sendo realizado Se você tivesse que falar direto para o Cachoeirense Olhando ali, entregando a padaria de presente hoje A nova padaria Brasil O que você diria? Venha, venha, venha para a padaria Brasil Aqui é muito bom Eu diria que aqui Os nossos clientes vão encontrar Tradição, qualidade, bom atendimento Porque como diz, né? O nosso slogan, né? Padaria Brasil Tradição em servir com excelência É o que o Cachoeirense falou Vem, vem que tudo o que vocês querem tem aqui Padaria Brasil E muito mais, né? E muito mais Tem mais coisa vindo por aí, né? Mais coisa aí também Mais produto Mais produto Tudo que vocês imaginar Vocês vão encontrar aqui Eu gostaria de agradecer a todos Primeiramente a Deus Que nos proporcionou estar aqui nesse momento Os nossos familiares A nossa equipe E principalmente nossos clientes Porque foi feito com amor para eles E estamos aqui esperando vocês Muito felizes por estar aqui hoje